Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em The Walking Dead Mission. A gente tá continuando aqui no episódio 2, bora exatamente do ponto onde a gente tinha parado. Se você quer saber o que aconteceu, assista o vídeo anterior, beleza? Bora que bora. A gente tem uma primeira impressão forte, mas ele é o que mantém a toda a família de estar escutado lá. Você tem que lutar como o diabo por aquilo que você importa, certo? Algo que faz todo esse dinheiro custo. Sim, lutar até o dia que você morre. Você vai ficar louco aqui, John. Essa mulher normalmente... Enough! Não tem uma decisão para fazer sobre isso. Eu preciso uma palavra com você. Em privado. Muito bem. Muito bem. Vamos conversar com o cara. Tem que ser na chuva, meu querido. A gente conversa em outro lugar. A gente quase não tem roupa seca, não. Do você tem filha? Um filho? Eu tenho. Duas garotas pequenas. Duas garotas pequenas. Do as rosinhas. O dia vai morrer. Do as sorpresas. O coração se acreditou. Amor se encontrou. Ela... Ela... Ela dormiu em seu寝. Nós a escurriamos para que os garotos não precisassem ver ela assim. A neve... Ela cobrou a sua terra. Nós a escurriamos. Como ela nunca foi lá. Eu realmente desculpe por sua perdida. Obrigado. Eu tento focar nos nossos filhos. Mas o passado... Parece sempre encontrar você. Desde que Sofia, eu tento manter a família de casa. Mas nós estamos desculpando. Pelo por pelo. E agora que Sam se acusou, e Greg... Eu realmente posso usar a ajuda. A amigo Pete me disse tudo sobre Norma. O que aconteceu. Se ela nos encontrar, nós não teríamos uma chance. Mas você parece uma pessoa que pode manter seu próprio. Sam disse que você poderia me ajudar. Se você faz isso, eu vou dar vocês uma mão. Qualquer coisa. O que você precisa. Os garotos não deve ter visto isso. Greg, ele nunca se tornou uma dessas coisas. Ele? Mas isso... Não, ele era Greg até o final. Obrigado. Deus. Eu... Eu... Eu estou desculpando. Eu estou tentando manter isso. Mas o que você achava que tuas anotas estavam mortas? Ih... Que loucura. Tá vendo coisas... E você não está lá. Você estava longe. Você estava de longe. Claro e segura. Como você acharia? Não teria coisa a sua a qual... a sua a vida. O que o restante da minha família. É aquilo que eu estou vivendo. OU! Devia pelo menos né? Puts! Beleza! Vamos tentar sobreviver aqui né galera? Ah, bom. Isso, você pega o outro cara. Isso, na boquinha. Vai, abre na boquinha. Hahahaha Nossa! Ajeito horrível de morrer hein cara. Fritou o cérebro desse cara. Puts! Puts! Uh! Vem cá, vem cá pro tio agora. Aham! Toma! Mais uma. Sai, 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 sai! Ai! Caraca, maluco! Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Porque o nariz tem que sangrar mesmo. comer pra lá. Um. Um. Uh. 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 Não, é, fiz errado aqui, peraí, cima, esquerda, uh, bitches, isso dói, hein? Ah, pode ter certeza, cara. Ah, pode ter certeza, cara. Eu gosto disso. Norma sabe que estamos aqui? Ela nem sabe que eu estou aqui. Se não, você vai ouvir um abraço na porta agora. Randal? Randal, você está entendendo isso? Você, ah, quer comprar isso para mim? Nós ouvimos de pesquisas. Se você não me pegue, você tem todo mundo naquela direção. Caramba, ela parece triste. Randal, pegue, peraí. Você vai responder? Falta com ela, Michonne. Sim, eu tenho algumas palavras para ela. Eu tenho seu irmão. Michonne! Eu espero que você esteja capaz de não lutar ele. Onde está meu irmão? Vá lá. Conta-lhe. A prosperidade dos detalhes gordo. Eu tenho ele aqui. Então, você deve manter ele lá, sem problemas. Eu quero a verdade nisso. Você ouviu? Você ouviu ele? Você ouviu ele? Pra caramba! Se você não se apresenta no meu irmão, eu vou te encontrar e fazer o que aconteceu na ferro e parecer como um pique-nique! Randal tirou um homem inocente na cabeça. O que eu fiz para ele, ele merecia. O que o Randal fez, foi um erro. E eu vou ter certeza que ele conhece. Mas eu o culparei, não você. Ok, 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 ok. Vamos acessar isso um pouco. Se você teve o seu walkie-talkie o tempo todo, então você já sabe. Nós ouvimos o golpe, nós sabemos onde você está. Mas se você deixar o Randal ir, talvez nós possamos todos ir embora. Talvez, talvez, não. Talvez, quando a minha irmã chegaram aqui. Eu vou pegar o seu walkie... E romper o seu sangue. E o Sam... E o seu. Sim, mas não o menos. Esses filhos também. Eu vi as pequenas caixas na janela. Vamos ver se vai ser machão por muito tempo. Quando ele ainda tinha um cara. O que? Sim. Tem um grande caixão lá agora. Michonne... Isso é verdade? Por favor, diga-me que ele está com nós. Sam, eu... Eu desculpe. Não! 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 Dane! Se ele me matou o meu pai, então por que ele não está morto? Primeira pergunta boa toda a noite. Michonne está ficando assim como um beijão com futebol. Ele continua abrindo a boca dele. Ele vai morrer em breve. Que mentira, cara. Você acredita nisso? Você precisa ir embora, ou eu vou. Sam, espere! Não importa o que eu digo, você vai fazer o que você quiser. Eu sei que você já fez a sua mente. Claro, meu querido. Vamos... Quebrar a cara desse cara. É bem que você sabe, né, meu querido? Talvez você seja você. Porque quando essa dança está terminando... Você está morto. Me matou. E a Norma luta você até a sua idade. Eu estou morto! Eu estou morto! Eu deixo eu viver. Não teria vindo até aqui. Eu estou morto. Mas nós dois sabemos... como isso vai acabar, Michonne. Você gosta de morto. Você gostaria de morto. Você gostaria de morto, não é? Você gostaria de morto, não é? Só diga a verdade. Eu tenho velho. Você está certo sobre isso. E se sentindo bem, para tirar isso fora da abertura, não é? Ou talvez... Talvez você achar que você pode ser mais alto sobre tudo isso. Mas não há nada de céu lá, amor. E não há nada de inferno debaixo. Há apenas essa coisa. Todos os dias, até que você morre. Você sabe o que é o que é? Você se levanta... e continua... caminhando. É como é agora. Não há nada que nós podemos fazer para mudá-lo. Estou prestando no chão. Este é o mundo onde os seus filhos estão morrendo, Michonne. Que loucura! Ou morrendo... ou estão naquela purgatória. Calma! Não falem sobre isso. Por favor... Eles estão sofrendo. E a mamãe não está lá. Estão aqui. Estão aqui. Nós todos temos nossos dêmonos, caro. Já era, meu querido. Mas... O que é daí? Não há nada. O que é daí? Não há nada. Tem algum lugar que é desmantilado. O que é daí? Não há nada. Ainda. Mas o que é daí? Eu não tenho nada. spend a lot of time in low, low places where you only have your thoughts for company and those can be mean, nasty you wanna believe all lives and other threats on purpose believe me, they don't it's true things always fall apart but we're the ones who bring them down é isso aí, aqui estão as minhas escolhas galera ah, você ficou com o Pit ou deixou... ir embora sozinho 80% impediram Pit você pegou o telefone ou seguiu as pegadas no corredor 71% das pessoas fizeram isso você revelou a page que você quase cometeu suicídio 41.9% fizeram isso como você lidou com a chamada de rádio da norma 37.1% fizeram isso e que você fez com o Randall 51.8% mataram hahaha bateram na cabeça dele é isso aí então galera é isso que a gente tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do episódio 2 aqui do The Walking Dead Mission e a gente continua no episódio 3 aí para o próximo vídeo beleza? é isso aí, um grande abraço pra vocês fiquem com Deus e até... até mais e até mais e aí e aí